A moto que acabou embaixo do carro ficou destruída com a força da batida. Diego Antunes Rosário, de 27 anos, que conduzia a moto, teve o corpo lançado com a força do impacto e morreu na hora. O acidente aconteceu exatamente neste local aqui, que fica no encontro de duas avenidas bem movimentadas até no período da madrugada. Aqui, no final da avenida Inglaterra, tem uma conversão e ela se encontra já com a avenida Berlim. Foi aqui, exatamente nesta direção, que os dois bateram de frente. E olha, um outro detalhe que a gente vai mostrar aqui é a falta de iluminação. Com as imagens do Sérgio Márcio mesmo sendo muito difíceis, porque é bem escuro, aqui não tem luz, não tem nenhuma lâmpada. E assim como neste poste, outros postes também vivem na mesma situação, junto com os moradores aqui mesmo, sendo local de muitas casas de grande movimentação em qualquer horário. De janeiro a abril deste ano, foram mais de 300 vítimas de acidentes de trânsito só na capital. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás, a maioria dos casos acontece nos fins de semana. 70% são motociclistas e têm entre 18 e 35 anos. A lei ficou mais rígida em 2018. Agora quem se envolve em um acidente com morte no trânsito e estiver bêbado, por exemplo, pode ficar preso de 5 a 8 anos e ter o direito de dirigir suspenso. A lei ficou mais rígida em 2018.